O que é um modo, hein, Zé Bunda? Falando em harmonia tonal, o modo é o seguinte. Você tem um acorde que serve como um compartimento. Dentro desse compartimento, você pode botar só algumas notas que cabem lá dentro. Pronto, o modo é isso. Bom, você pode pegar essas notas e montar outras tríades com elas, que vão funcionar como sobreposições, enfim, tem uma punheta danada. Mas, basicamente, a lógica é você pensar num acorde como um compartimento. Esse compartimento aceita um grupo seleto de notas. Esse grupo é o modo. Normalmente, isso dá certo. Mas, também, normalmente, isso não dá certo. Às vezes. E hoje eu vou falar sobre quando não dá certo e o que você tem que fazer pra consertar a cagada. Mas, antes, você se inscreve no canal aí. Compartilha esse vídeo. Ajuda a gente a bater logo uns 10 mil inscritos. Me sigam aí nas minhas redes sociais. Você deve estar passando em algum canto da tela aí. E se cadastra no www.canaljoambemol.com E lá você vai ter aulas de harmonia com o Titio aqui. Desde o basicão do basicão Mermon. Lá é tudo organizadinho, separado por módulos. E muito em breve eu vou começar a fazer lives com os membros também, semanais. E o rolê é bem baratinho. Você deve estar vendo em algum canto da tela aí também o preço. O plano semestral e o plano anual. Devo dizer que eles têm desconto. Mas, qualquer plano que você resolver se cadastrar, te dá acesso a todo o conteúdo do curso. Cadastra lá, meu capivaral. E bora nós falar de bunda. Bom, quem acompanha o canal João Bemol há mais tempo sabe que aqui a gente tem uma playlist sobre os modos grelos. Eu mesmo tenho um tempão que não assisto a essa série, velho. Nem lembro se ela presta. Mas eu procurei lá e eu vi uma das coisas mais importantes que eu fiz nessa série inteira. Que foi um rap, velho. Importante pra caralho. Vou botar ele aqui pra vocês verem. Que vergonha, velho. Vê essa merda. Mas o caso é isso aí. Não adianta querer estudar os modos gregos, pelo menos inseridos na harmonia tonal, sem entender os princípios da harmonia tonal. Tem uns modos, especificamente, que se você não tiver noção de verdade, tá bosta. Esses modos aí são o jônico, o frígio e o eólio. Ó, tô falando pra vocês que é facinho de fazer cagada com esses modos aí, hein. Se liga aí no campo harmônico de ré, já com os devidos modos, né, sobre cada um dos graus. Aí você vai estudar a harmonia, decora lá os nomes desse daí, o cara apresenta pra você os modos, mostra a sonoridade de cada um, aí você vai tocar. Beleza. Vai dar merda. Basicamente, vai dar merda. Vamos deixar essa pisciroca aí num canto. E agora a gente vai lembrar de alguns princípios da harmonia tonal. Primeiro, funções harmônicas, velho. Tônica, subdominante e dominante. Você conhece esse daí? Tem aula aqui no canal porreta pra caralho só sobre esse tema. E que você precisa saber, pra você entender pelo menos esse papo de hoje aqui. A função tônica é relativa a momentos que a canção nos sugere repouso. Pra um acorde nos sugerir repouso, a gente tem que balizar duas ideias. Primeiro, esse acorde precisa conter notas mais convergentes, ou mais consonantes. Normalmente, as notas de tensão geram algum tipo de incômodo pro ouvido, e a tendência é que você espere um novo acorde após esse aí que tá te incomodando. Se o acorde criou uma expectativa por um outro acorde, isso significa que a harmonia não está repousando. Ou seja, se ele for de função tônica, a função tá com defeito, velho. Tem que dar manutenção aí. E a segunda coisa é o grau do campo harmônico que esse acorde se encontra. Grava isso aqui, ó. A gente tem um acorde de função tônica sobre o primeiro grau de um campo harmônico, sobre o terceiro, e sobre o sexto. Pensando no campo harmônico de Ré maior, seria o próprio Ré maior, o Fá sustenido menor, e o Si menor. Desses aí, o grau que exerce a função tônica por excelência é o primeiro grau, que é o próprio Ré maior. Os demais também são função tônica, mas é uma função tônica meio palmolita, ligado? Exerce menor... A função dominante é o oposto disso tudo aí que eu falei da função tônica. É o momento em que a harmonia tende a se movimentar. Aí, pra gerar movimento, a gente pode sair tacando tudo quanto é nota de tensão que a gente quiser. Entre aspas isso aí também, né? Basicamente, a função dominante não tem frescura não, velho. Taca nota à vontade lá, que vai dar certo, e se não der certo, dá errado, mas não tem problema também. A função subdominante é o meio termo aí entre a tônica e a dominante. Bom, então a primeira ideia pra esse vídeo aqui que eu quero que vocês memorizem é que a função tônica é mais enjoadinha. Os dominantes abrem um leque infinitamente maior porque a função dominante topa qualquer negócio, velho. Tá doendo, mas tá achando bom. Não liga, não. A função tônica, não. Tem que ir com cuidadinho porque ela é delicada. Tá entendendo, né? Aí, meus queridos capivaros, nós temos uma notinha safada lá dentro da escala maior. Toda escala maior tem uma safada no meio. E essa nota, ela é completamente oposta à ideia de repouso ou de resolução. Ela repele ou afasta a ideia de convergência ou de consonância na harmonia musical. Essa nota está sobre o quarto grau de uma escala. Lembra disso. A quarta é a safada da escala. Quem aí já estudou um negocinho chamado série harmônica sabe que a quarta justa não aparece nem entre as vinte primeiras notas que aparecem na série. Enfim, não vou entrar nessa conversa aqui não porque ela é bem longa. Mas, quer ver só? Eu vou mostrar aqui pra vocês como o lance dessa quarta justa. Vou tocar uma canção vou fazê-la em Ré maior ouva. Resolveu, belezinha. Aqui eu estou trabalhando em Ré maior e o meu acorde de resolução obviamente foi o Ré com sétima maior. Beleza. O que eu vou fazer? Vou colocar a quarta justa da escala de Ré sobre esse Ré com sétima maior. Quem quer a quarta? É a nota Sol. Ela é a notinha safada do rolê oufa. Dá um faniquito danado, né? Porque a gente fica querendo fazer isso aqui. O que eu fiz aqui? Eu tirei a quarta. Por quê? A presença da quarta justa não deixa o acorde resolver, velho. Basicamente é isso, cara. Não dá certo, não funciona, dá bosta. Mas a nota está na escala. Por que que dá tão errado assim? Pois é. Foi estudar modos gregos. Nem entender a harmonia tonal. Isso que dá. Levem-se informação pra sua vida. A nota que está sobre o quarto grau de uma escala maior repele a função tônica. A quarta justa da escala maior não deixa a harmonia repousar. E aí, cara, você lembra que o terceiro e o sexto graus da escala maior também carregam acorde de função tônica? Pois é. Eles também repelem essa nota aí, sabe? Por exemplo, em Ré maior ainda, o sexto grau é o Si menor. A notinha da morte que a gente já falou é a nota Sol, que é a quarta justa de Ré. Então, olha a bosta que dá se eu botar essa nota Sol sobre um Si menor. Veja só. Parece que está fora do tom, né? Mas está dentro do tom, velho. A música está em Ré, tem essa piciroca dessa nota Sol que faz parte. Mas vocês viram que mesmo ela fazendo parte ela caga no rolê, não é verdade? Por que isso acontece? Porque na tonalidade Ré maior, o Si menor, que é o sexto grau, exerce função tônica e a nota Sol, que a gente já sabe que é a nota safada, quarta justa de Ré, repele a função tônica, como eu já repeti umas vezes aqui para vocês guardarem. Aí, você vai vir falar para mim que já vi uma música que tinha um acorde com quarta sobre o primeiro grau, né? Pois é, eu também já vi, meu filho. Tipo, All Be There do Michael Jackson. A introdução faz isso aqui, ó. Aqui eu coloquei a quarta e tirei a quarta. E não soou mal, não. Acontece que quando você coloca essa quarta no acorde, você espanta a função tônica. Você quer uma prova? Imagina que eu vou cantar o refrão, ó. All Be There Beleza. Vou fazer um Ré com quarta para entrar nesse refrão, ó. All Be There Fica zoado, né? E pior ainda, vou tentar concluir a canção nesse Ré maior. Just call my name All Be There Não dá, pelo amor de Deus, hein? Agora sim, resolve. Tirou a quarta, o negócio dá certo, entendeu? A mesma lógica se dá sobre o terceiro e o sexto grau, que, como eu falei para vocês, também exercem função tônica, né? Quando você bota essa notinha da discórdia, você espanta a função de resolução que eles deveriam sugerir. A quarta justa da escala, na verdade, está em desacordo com a função tônica. Não é nada pessoal contra os acordes, tá ligado? Então agora, vamos ver como que fica o rolê dos modos da escala maior aí, levando em consideração que, primeiro, a função tônica está sobre o primeiro, o terceiro e o sexto grau de uma escala maior. Segundo, a nota que se encontra sob o quarto grau da escala maior repele a função tônica, como eu já repeti aqui 488 vezes. E repare que, sobre o primeiro grau, que é o Ré com sétima maior, nós temos o modo jônico. Sobre o terceiro grau, que é o Fá tenido menor com sétima, nós temos o modo frígio. e sobre o sexto grau, que é o si menor com sétima, nós temos o modo eólio. Esses três modos, em especial o primeiro, são a versus a nota Sol, que é a quarta justa da escala de Ré. Uma maneira fácil de fugir desse problema é você usar a pentatônica de Ré, porque ela não pega a nota Sol. Se não tem a nota Sol, que é a quarta justa, vamos resolver o problema. Então é isso aí, acabou o vídeo. Acontece que isso é uma solução meio bosta, porque, cara, você perde em personalidade com isso daí, sabe? Você vira escravo da pentatônica justamente por causa disso. A pentatônica é um recurso legal pra caralho, mas você usar a pentatônica só porque você tem medo da quarta justa, aí é meio cagãozice, né, velho? Você usa a penta quando você achar que ela vai soar bem. Não usa a pentatônica como uma fuga. Enfim, você vira sobre essa parte aí se você quiser. As soluções que eu quero propor aqui pra vocês consistem em escolher melhor os modos a serem aplicados sobre cada um dos acordes. Sobre o primeiro grau a gente tem o jônico, beleza? Sobre o quarto grau a gente tem o modo lídio. E o que esses dois graus têm em comum? Ambos são formados por acordes maiores com sétima maior. No primeiro grau a gente tem o ré com sétima maior. No quarto grau a gente tem o sol com sétima maior. E se a gente botar o lídio no primeiro grau? Ninguém vai mandar te prender por isso não, velho. Pode botar, pô. Minha conta lá fala que foi o tio Lela da internet que falou que pode. A diferença do jônico pro lídio é que o jônico tem a quarta justa da morte e o lídio tem quarta aumentada. No mais são dois modos iguais. E aqui, moçada, a gente tocou bem no X da questão. A diferença do jônico pro lídio. Entenda uma coisa. Sobre o primeiro grau que é o nosso acorde de função tônica tanto a quarta justa quanto a quarta aumentada geram um certo dano pra harmonia. Porém, são danos diferentes. O dano que a quarta justa gera é aquele dano que eu mostrei pra vocês. Ele repele a função tônica e soa mal mesmo. Já o dano que a quarta aumentada gera é o fato dela ser uma notinha fora do modo maior natural. Uma notinha fora da escala que as pessoas estavam esperando. Então, soa ali meio outside. Tanto um dano quanto outro dano podem ser instrumentalizados. Ou seja, eles podem se tornar ferramentas. Se o acorde que está sobre o primeiro grau do campo harmônico for uma tríade maior, tônica terça e quinta, a quarta aumentada vai gerar um dano um pouquinho maior do que a quarta justa. Se, no entanto, o acorde que estiver sobre o primeiro grau do campo harmônico for uma tetra de maior com sétima maior, aí, a quarta justa é quem gera um dano fodido e irreparável, cara. E, nesse caso, a quarta aumentada gera um daninho, gera um danoninho. Bem light mesmo. Então, se você estiver tocando uma canção aí, qualquer, que o primeiro grau for um acorde maior com sétima maior, modo lídio nele, cara. Sem sombra de dúvida, não precisa pensar duas vezes, não. Se você for um cara cuidadoso com a quarta aumentada que você vai gerar nesse modo lídio, melhor ainda. Não precisa evitar a quarta aumentada, mas, pô, pega leve com ela. É bom ressaltar que tem algumas canções que botam o som do lídio até em determinado ênfase sobre o primeiro grau. Os caras enfatizam bem a quarta aumentada. Um exemplo disso é a canção Baião do Porão, do Filó Machado. Sabe o que é o tema dela? Lembrar, né? Fazer em Ré também. Ela é em Lá, mas eu vou fazer em Ré. Aí a parte que eu me refiro é essa aqui, ó. Bom, o que aconteceu aqui? A canção, eu toquei ela em Ré maior, apesar de não ser o tom original dela. E a melodia pegou a nota sol sustenido, que é a quarta aumentada e assim, sem a menor vergonha na cara, cara. Isso é legal pra caramba, não é verdade? Agora falando do sexto grau, que também é de função tônica, como eu já falei pra vocês. A opção melhor é jogar o dórico sobre ele, cara. Dá uma olhada aí nos modos de novo. Você vai perceber que sobre o sexto grau a gente tem o modo eólio, mas tanto o eólio quanto o dórico são gerados sobre acordes menores com sétima. Esses dois modos também possuem uma diferença pequenininha. O eólio tem sexta menor, o dórico tem sexta maior. Então vamos lá, contextualizando, olhando aí pro campo harmônico, a gente tem o si menor sobre o sexto grau. Se a gente pensar si eólio, que é basicamente a escala de ré maior, a gente dá aval pra nota sol, que é aquela notinha da morte. Se a gente montar um dórico sobre esse si, vai ficar si, dó sustenido, ré, mi, fá sustenido, sol sustenido e lá. A gente botou o sol sustenido no lugar do sol. Isso é exatissimamente a mesma coisa que a gente fez quando a gente trocou o jônico pelo lídio. Basicamente o que a gente fez foi tirar a nota sol, que é o Beuzebu, e colocar a nota sol sustenido no lugar. Em jazz, MPB, bossa nova, essa substituição, cara, é praticamente uma regra, viu? E vale lembrar também que as canções em modo menor, o pessoal pensa normalmente que é eólio. Por quê? O eólio tá sobre o sexto grau, que é o relativo menor, né? Gera tonalidade menor natural, pipipi, popopó, enfim, você sabe. Dica do tio, pensa dórico, véi. Vai por mim, ninguém vai te prender. popop pensa dórico, pensa dórico. Uns exemplos aqui, fazer, pensar no si menor novamente, ó. Corcovado. Um cantinho, um violão. Sabe que é o acorde que é esse daqui? Esse daqui é um si menor com sexta e tem nona também. Quando eu falo sexta, é sexta maior. É óleo, não tem sexta maior, na verdade. Qual que é o modo que gera um acorde menor com sexta maior? Modo dórico. Uma vez um aluno meu chamou essa música de corvocado, né? Aí voltando aqui pro modo maior, Ré maior, né? Tem uma canção que eu adoro, véi. Chama Just the way you are. Ré. Ó, si menor com sexta. Eu tô no sexto grau, tinha que ser óleo, tinha o descambau, cara. botei a sexta aqui, ó. Tem que ser dórico, cara. Se não for dórico, não pode ter sexta. E essas situações aqui, cara, que eu tô mostrando, são legais porque é dórico sem nenhuma vergonha mesmo, cara. Na cara, mostrando mesmo a tensão a sexta maior pra caracterizar bem o modo. E, por fim, sobre o terceiro grau, que eu já falei pra vocês também, tem função tônica. A solução aí, cara, é arrancar o frígio e botar o é óleo no lugar. Compara aí o é óleo com o frígio pra você ver. Tem uma diferençazinha só. O frígio tem nona menor, o é óleo tem nona maior. No mais, eles são iguais. Aí você tá lá em ré maior. A música tá em ré igual, essa aula inteira tá em ré. Então, o faz sustenido menor, se você estiver pensando em modos aí, esse é o primeiro modo que você vai pensar aí no frígio. Pensa é óleo em cima do 3, terceiro grau. Arranca o frígio fora e bota o é óleo no lugar dele. Aí você sabe qual que é a notinha que vai ser limada nesse rolê? Compara aí. O fá sustenido frígio, que é basicamente a escala de ré maior, vai ter o fá sustenido e logo em seguida o sol, que é a notinha do satanás. O fá sustenido e óleo vai ter a nota fá sustenido e logo em seguida tem a nota sol sustenido. E é bem aqui que se dá a mudança. Rapelamos a nota sol e botamos o sol sustenido no lugar. Exatamente a mesma coisa que aconteceu quando lá no primeiro grau a gente trocou o jônico pelo lídio. Lá no sexto grau a gente trocou o e óleo pelo dórico. Agora aqui no terceiro a gente troca o frígio pelo e óleo. Todas essas trocas servem simplesmente para a gente tirar a nota sol de cima dos acordes de função tônica. Um exemplo legal desse caso do terceiro grau de tirar o frígio e botar o e óleo no lugar é a canção Todo Azul do Mar do Flávio Venturinha. Flaventurinha. Fazer em ré maior também. Foi assim como ver o mar da primeira vez Aqui nesse ponto da primeira vez aqui ó Fá sustenido menor só que esse Fá sustenido menor tem uma nona na ponta aqui velho. Quem que é a nona de Fá sustenido menor? A nota Sol sustenido. Terceiro modo é o frígio que não tem nona tem nona menor nesse momento então tem que estar pensando no e óleo porque o e óleo aceita a nona o frígio não aceita. Só para constar dá para pensar dórico aqui também mas Fá sustenido dórico tem a nota Ré sustenido e aí começa a ficar outside um tanto perigoso vai estar botando duas patinhas para fora da escala uma era aquele Sol sustenido que é a nona de Fá sustenido e outra é a nota Ré sustenido que é a sexta de Fá sustenido. É proibido? Não, não é proibido. Dá para fazer? Dá para fazer. Tem que ficar esperto para caralho tem que ficar esperto para caralho mas concluindo o pensamento gente ficou aí os os modos da escala maior aí com as substituições aí tá beleza para vocês pensarem espero que tenha dado para entender essa mensagem aí de amor e sensualidade se você gostou deixa seu like se você ficou excitadinho aí deixa seu like também se inscreve no canal compartilha lembra aí de ajudar a gente a chegar nos 10 mil inscritos me segue nas minhas redes sociais que deve estar aparecendo em algum canto da tela aí se cadastra lá no www.canaljoambemol.com para você virar meu aluninho só por 15 contos de réis por mês e é isso aí beijoca para vocês minha guela doeu de falar beijo para vocês gente falou beijo para vocês beijo para vocês Obrigado.